Isso aqui vai ser uma bosta de passar, velho! Ué, ah tá, não tinha visto. Cara, é tanta coisa acontecendo na tela, velho. Eu não consigo entender o que tá acontecendo nesse jogo, tá ligado? Meu Deus do céu, velho! Tá foda, velho. Eu tô ficando puto, velho. Na moral, velho. Eu pensei que ia ser um jogo de boa, cara, mas tá sendo um inferno isso aqui, velho. Como é que um ser humano consegue fazer uma merda dessas, velho? Na vida, tá ligado? Eu fico pensando, velho. Desenvolvedor desse jogo, velho. Fazendo isso aqui, cara. Na moral, velho. Acho que ele deve estar rindo de mim lá no inferno. Só pode, velho. Irmão, tá foda, velho. Tá bom, filho. A gente já sabe que você tá sabendo atirar, velho. Jesus amado, cara. Pelo amor de Deus. Vê se móvel tá mandando a filho de uma... Cara, o que que tá me batendo, velho? Eu tô querendo ver o que que tá me acertando, velho. Porque eu não entendo, velho. Eu não consigo compreender o que que bicho, filho de uma boa mãe, que tá me acertando, cara. Eu sou um ser humano, cara. O que que eu tenho que acertar? Eu tenho que acertar esse bosta? Não sei. Puta que pariu, velho. Eu tô apertando o quadrado ali. Para de atirar do nada, velho. Ele desiste da vida, velho. Parece que o bicho tem um problema de cabeça, cara. Filho de uma puta. Gigante filho de uma puta. Vou matar essa puta. Porque eu tô de saco cheio desse vagabundo, velho. Esse cara é um ordinário, velho. Meu irmão, por que que o desenvolvedor vai fazer uma merda dessas, velho? Vamos deixar esses otários, se puder. E vamos mandar um cara desses, velho. Dá pra morrer, filho de uma égua. É tão difícil assim. É tão difícil um filho de uma égua desses morrer, cara. Meu Deus do céu, velho. Não, não, não. Não, por favor, velho. Por favor, cara. Olha isso, velho. Que inferno, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Esses gnominhos, filho de uma puta. Pelo amor de Deus, cara. Aleluia, velho. Eu já não tava aguentando mais essa porra, velho. Eu já tava ficando um ponto com essa porra, velho. Meu Deus do céu. Que custo. Meu irmão, vai... Na moral, velho. Vai tomar no cu, velho. Vai tomar no cu, velho. Na moral, velho. Vai tomar no cu, velho. Fica essa porra dessa vaca, velho. Essa vaca tuça, filha de uma puta. Irritando, velho. Estressando, cara. Aí eu fico nessa porra. Eu já não tô aguentando mais esse jogo, velho. Tô tentando fazer esforço, velho. O pior é que eu gastei 54 pontos nessa porra. Achando que, pô, o trem vai ficar legal, velho. Vai ser uma live maneira, velho. Mas eu tô ficando puto, velho. Meu irmão, se eu pudesse entrar agora no mundo dessa vaquinha, velho. Eu ia enfiar a porrada nela, velho. Meu irmão, até a moedinha me dá dano, velho. Puta que pariu, velho. Meu irmão, eu tenho que ser o Matrix, cara. Eu tenho que ser o... Eu tenho que ser o mil pra poder passar dessa fase, velho. Eu tenho que prever o futuro, velho. Eu tenho que prever o futuro com... Com... Sei lá, velho. Com 10... 10 horas de... Na frente, velho. Na moral, velho. Na moral, velho. Ah, não, velho. Na moral. Acho que dá tempo de eu pedir reembolso dessa porra, velho. Na moral, velho. Urubu, filho de uma puta. Que fica atacando essa porra desse TNT, cara. Não tem mais o que fazer, essa piranha. Aí vem essa porra desse cavalo, filho de uma puta. Que boa, velho. E fica me enxame o saco, velho. E aí, caralho. Agora tá indo melhor, hein? Será que vai? Opa. Foi perfeito, hein? Foi perfeito, hein? E aí, cara. Opa. 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 São rostadas! PELO AMOR DE DEUS! Conseguimos o chat! Finalmente! Finalmente, velho! Eu não tava mais aguentando, cara! Eu não tava mais suportando, eu não tava! Tava difícil, tava impossível, velho! A gente conseguiu! Puta merda, velho! A gente conseguiu, velho! Finalmente, velho! Porra, velho! Conseguimos, cara! Conseguimos, velho! É isso aí, porra! É essa porra mesmo! Caralho! É essa porra mesmo, velho! Pra você que tá em casa... Eu vou te falar uma coisa... Não importa o quão vida te... Esteja difícil, impossível... Esteja uma merda! O foco te levará ao sucesso, velho! Sem jeito, velho! Isso aí, caralho! Sem jeito, velho! Isso aí, caralho! Tchau, tchau!